Oi gente, uma ótima tarde pra você, meio de 13, seja muito bem-vindo ao SBT e você. E olha, quero te fazer uma pergunta, você tem adolescentes na sua família? Então você vai gostar muito do programa de hoje, porque vai ser muito especial. Olha, muitas pessoas que tem adolescentes em casa sabem como é essa fase, né? A adolescência, ela chega cheia de energia, ela chega cheia de disposição, ela chega também cheia de ansiedade, né? Junto com ela vem os amigos, vem essa vontade louca de desbravar o mundo, vem também as festas, né? Vem também o namoro, vem essa vontade de conhecer o outro, novas experiências. E infelizmente, junto com essa fase toda, também vem nesse cenário, rondando esse cenário, infelizmente, as drogas e o álcool, né? Nas festas, na hora que o adolescente sai, tem o álcool e tem as drogas. Isso sempre existiu, né? Antigamente menos, agora mais. Mas a gente sabe que existe. Mesmo sendo proibido a venda e o consumo pra menores de 18 anos, a realidade é diferente. E hoje o programa tá aqui pra fazer essa conscientização. E pra mostrar pros pais e pros familiares que têm adolescentes, o risco que o álcool causa. Ele prejudica demais, não só a saúde do adolescente, né? Mas todo o desenvolvimento, tanto cerebral desse adolescente, quanto também é uma porta de entrada pra diversas outras drogas. Isso comprovadamente, gente. Então, é pra isso que a gente tá aqui hoje. Eu fui conversar com diversos adolescentes pra mostrar essa realidade, como que funciona, como que é dentro dessas festas, como que esse álcool chega na mão desses adolescentes. Então, olha, tá aqui hoje o alerta pros pais, pra todas as famílias. Como que é nessa festinha? Quem é que compra essa bebida, né? E como que a gente vai fazer pra mudar essa realidade? Bom, enfim, vamos conversar sobre isso hoje. E será que a gente consegue mudar essa realidade? Como será que é tudo isso na cabeça do adolescente? Será que ele tem essa consciência? Vamos saber, né? E você em casa? Quando que você teve o contato com uma bebida alcoólica pela primeira vez? Que idade você tinha? Tenta lembrar lá. Quem foi que te ofereceu essa bebida alcoólica? E como é que você ficou? Né? Tem muita gente que passa por essa fase e tudo bem. E tem muita gente que se torna um alcoólatra. E hoje nós vamos conversar com quem já foi um alcoólatra, quem já começou a beber com 9 anos de idade e superou tudo isso. Mas não foi nada fácil. Então vamos lá, vamos começar mais um SBT e você. Super importante. E ó, quem tá aqui do meu lado? A caneca. Hoje é dia de caneca. É, meio de 16, você já vai anotando aí, ó. Três palavras-chave que vão aparecer durante o programa. Uma no primeiro bloco, uma no segundo, uma no terceiro. Vão formar uma super frase, tá bom? Vai formar uma super frase, bem bacana. E você vai anotar essa frase, passar pra mim no terceiro bloco, junto com o seu nome completo e também a sua cidade. E você vai ganhar esta caneca com a sua caricatura. Combinado? Então aproveite. Agora eu vou conversar com o doutor Evandro Pelarim, juiz da infância e juventude, que ele vai falar com a gente sobre essa realidade triste, triste. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Miriam. Obrigada por ter vindo, viu? Imagina. É isso que eu falei, né? Mesmo a gente sabendo que é proibido, todo mundo sabendo que é proibido, a realidade tá aí e nos mostra que é diferente. Exatamente. Infelizmente, hoje as nossas equipes aí nas ruas, nos bares, festas em condomínio, né? E muitos lugares às vezes insuspeitos encontram aí, a nossa equipe encontra aí muitos casos de adolescentes com a bebida alcoólica e especialmente, perigosamente, a bebida destilada. E que idade que é a pior, doutor, dentro dessa adolescência? No Brasil, as pesquisas que nós temos mais confiáveis indicam que no Brasil o primeiro gole é dado em média aos 13 anos. Então é uma idade muito baixa, de média, no mundo. E nós estamos, as pesquisas também apontam para uma incidência cada vez maior, infelizmente, do adolescente tendo contato com a bebida alcoólica em terra idade. Os pais que às vezes começam a, não incentivar, mas às vezes até na ingenuidade, falar para o adolescente assim, ah, filho, eu estou tomando uma cerveja aqui no domingo em casa, toma um gole aqui com o pai, né? Vou fazer uma caipirinha no churrasco, mas a gente está aqui em casa, é melhor que você experimente aqui comigo em casa do que você tome na rua. Isso é comum, doutor? Por isso, o pai pode passar na cabeça de um pai que isso seja menos pior, que isso seja saudável o adolescente tomar em casa do que tomar na rua? É uma iniciação à bebida? Olha, na ótica da lei, especificamente na ótica da lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 243, ele diz assim, que vender, entregar, ainda que gratuitamente, enfim, sobre qualquer forma, e ali não diz exceção ao pai ou exceção à mãe, qualquer pessoa, entregar para um adolescente, isso é crime, detenção de dois a quatro anos fora a morro. Então, se dentro de alguma casa, alguma residência, o pai entrega a bebida para o filho, evidentemente o Estado não é onipresente, não tem como estar em todos os lugares, mas se souber que está acontecendo, isso é um flagrante, e essa mãe vai ser penalizada, de acordo com o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a lei brasileira, ela é taxativa, não e ponto da boca. Quando vocês vão com a equipe de vocês até as festas, até as ruas, e encontram esse adolescente bebendo, qual é a cena mais comum? É na rua, é na frente de casa, é dentro da casa? Vamos supor, você chegou numa festa, está acontecendo numa casa, existem adolescentes bebendo no quintal e na rua. Como que é feita essa entrada na casa? Tem que ter um mandato para entrar? Como que é? Não, se houver indicativos de que há distribuição de bebida alcoólica para adolescentes dentro da residência, isso é um flagrante permanente que a lei diz, então, qualquer pessoa do povo, e obviamente o Estado, a polícia, pode entrar dentro do ambiente, porque ali está sendo cometido um crime. Então, agora, os lugares mais comuns, nós encontramos, já tivemos fiscalizações onde os pais saem para viajar ou vão passear em algum lugar e deixam a casa para os filhos promoverem as festas. E aí, nessa promoção de festa, os filhos compram bebida alcoólica e aí vem os outros amigos e ali... E os pais, muitas vezes, acham que não acontece isso, mas acabam sendo responsabilizados também. E é bom que se diga também, Mila, que além da lei ser específica, muito rígida nesse ponto, no que diz respeito à matéria penal, a matéria é infracional também, porque a lei diz que a todos compete o dever de prevenir a ocorrência para criança e adolescente. e diz que é proibida a entrega de bebida para menor de 18 anos. E aí vem as multas, que vai de 3 a 10 mil reais. Então, nesse ponto, pode ser pela multa, pode ser penalizado o pai, se a casa, se há um ambiente de festa, pode ser o produtor da festa, o dono do estabelecimento onde foi promovida a festa, enfim, a lei não faz a distinção. E tem distinção de classe social, doutor? Não. Vocês encontram essa, eu digo, na hora que você encontra a festa, acontece em alguma zona de Rio Preto, diferente de outra, ou em todas as classes vocês encontram essas festas? É, para você ter uma ideia de exemplo, né, nós temos mandados que estão sendo cumpridos, foram cumpridos dentro de condomínios das cidades. Então, nós já, em todos os condomínios estão, já foram fiscalizados e continuam na lista dos mandados. Então, onde houver festa, o Estado vai fiscalizar, a vara da infância e a juventude vai fiscalizar, já entramos, inclusive, em algumas festas em condomínios onde foi encontrada essa ocorrência. Então, não existe espaço ambiente, quer dizer, infelizmente, essa é uma prática comum, né, e que é deletéria para a infância e a juventude. Entendi. E, gente, no próximo bloco, eu não quero que você saia daí de jeito nenhum, porque eu fui até uma escola aqui de São José do Rio Preto e conversei com adolescentes para saber o que eles acham dessa situação. Se eles já beberam, quando que eles já beberam, se isso é comum, como funciona nas festas, e eles contaram para a gente como é que é a realidade, tá bom? E eu vou mostrar para vocês. Assunto importante! E antes, tenho um recadinho para você. O recado vai para a gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região é o Saúde Cap. Olha só, confira os prêmios. No primeiro tem 10 mil reais, no segundo mais 10 mil reais e no terceiro prêmio mais 10 mil reais para você. No quarto e grande prêmio, 500 mil reais. E tem os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de 5 mil reais. estão maiores, hein? E para concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa 20 reais e você ainda estará ajudando o Hospital de Câncer de Barretos. E o sorteio é ao vivasso aqui no SBT Interior, no dia 12, domingo, às 10 horas da manhã. Então, não perca, corre lá e compra seu certificado correndo! Aproveite! Meio dia e 26 e eu quero te mostrar o meu look de hoje. Gente, dá só uma olhada. A blusinha preta, quem é que não gosta, tem que ter aí no guarda-roupa, né? Um coringa. E essa calça super estilosa, que tem um ótimo caimento, é da Karina Moro, Outlet. Gente, vale muito a pena você conhecer essa loja, porque é Outlet, como eu te disse. Lá você encontra marcas legítimas de shopping, como Bobola, Lisblanc, Rosa Chá, John John, entre muitas outras, com descontos de até 85%. Fica na Independência 3510, pertinho da Andaló. É uma loucura, você vai adorar. Depois vai lá no Instagram, que eu vou te passar o preço desse look aqui e de muitos outros que eu vou vestir durante a semana, tá bom? Aproveita, Karina Moro, Outlet, você vai gostar muito. E olha, gente, quero te mostrar agora alguns dados que eu vou colocar aqui na tela pra você. Olha só, 60% dos adolescentes experimentaram álcool de 12 a 18 anos pela primeira vez. É isso que o doutor tinha falado agora, né? Geralmente com 13 anos, o primeiro gole, né? 60% de 12, 12 anos, gente. Pra mim, 12 anos é criança. Eu brincava de boneca com 12 anos. Nossa, nem pensava nisso. 12 a 18. 21,4% dos adolescentes de 14 anos já tiveram algum episódio de embriaguez. Olha isso, gente. Embriaguez. Ou seja, perderam a noção aí, né? Chegaram a ficar mal. Imagina só. Tem muitos casos assim, doutor, com essas festas, quando você vai e que o adolescente não tá, já passou dos limites mesmo? Já bebeu muito? Não, sim. Inclusive, complementando a pesquisa, o que se observa nos dados colhidos na adolescência é que, diferente do adulto nesse ponto, o adolescente consome a bebida no que se chama, isso comumente se chama de binge, quer dizer. Então, ele não bebe aos poucos, ele bebe de uma vez. Nossa, vai subir mesmo. É, exatamente. E a incidência maior nas bebidas destiladas, porque são as vodkas adocicadas, enfim, aquela coisa toda. Então, é um dado muito preocupante, né? Acho que nós temos que continuar a nossa preocupação com as drogas ilícitas para maiores, né? Para todos, né? Que é o maconha, a cocaína, o crack, mas nós temos que também ter muita atenção com a droga ilícita para menores, que é o álcool. É isso aí. E, gente, para entender a realidade dos nossos adolescentes de pertinho, eu fui até a Escola Estadual Monsenhor Gonçalves, inclusive, quero agradecer a todos lá, que a gente foi muito bem atendido e acolhido, aqui em São José do Rio Preto. Eles abriram o jogo, eu deixei eles falarem, e, olha, eles falaram mesmo. E, infelizmente, a gente ouviu o que a gente não queria ter ouvido. Vamos ver. E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Beleza! Me fale uma coisa. Na idade de vocês, é comum consumir bebida alcoólica? Sim. Sim, em geral, assim mesmo? É comum? Nas festas e em casa também? Sim, mais nas festas. Mais nas festas? Se você for em bares que não são tanto populares, eles vendem bebidas alcoólicas e acabam em festas tendo muitas bebidas. E mais de bebidas, drogas. O álcool é hoje a droga mais consumida no país e tida como a porta de entrada para os demais entorpecentes. Segundo dados do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, dos 53% dos jovens que consumiram álcool, a maioria experimentou a bebida aos 12 anos, a maconha aos 13, e a cocaína aos 14 anos. E se vocês forem fazer uma festa sem bebida alcoólica, que é o correto, como que é a reação dos amigos de vocês? A maioria não vai. Tipo, eu fiz meu aniversário e eu fiz em casa. E meus pais não deixaram, eu também não bebo. E a maioria falou assim, ah, posso levar? Falei, não, melhor não, porque tem muita responsabilidade e tal. Aí o pessoal falou assim, ah, então não vou. No final eu tinha chamado 30 pessoas, foram 8. Então quer dizer que o pessoal vai nas festas com o intuito de beber? Sim. É isso que acontece? Sim. Vai pra namorar? Beber. Beber. Usar drogas. Beber e usar drogas. Geralmente eles aproveitam e estão fora de casa, em casa que já não podem beber, eles querem ir pra festa pra beber, porque lá não está sobre a visão dos pais. Mas então, está rolando a festa na casa, alguém tem que comprar essa bebida, vocês concordam comigo, né? Sim. Quem é que compra essa bebida no caso, que não é o menor de idade, que não pode comprar? Irmãos mais velhos ou amigos mais velhos, mais chegados dessa pessoa. Às vezes até a mãe ou o pai de alguns dos centros do dia já compram, por não achar que vai fazer mal pra eles. Isso. Em mercados, os jovens compram assim, não são barrados. Passam livremente e compram normal. Às vezes você está acompanhado com pessoas que aparentam ser mais velhas e eles não pedem o NGE e nada disso. Ou até então você mesmo aparentando ser mais velho, eles não pedem. Vocês já foram no mercado? Vocês já tentaram comprar? Mesmo que pra fazer um teste? E foram barrados ou não? Eu já passei com vários amigos que eram menores de idade e conseguiram fazer isso. Os adolescentes estão bebendo dentro de casa, então os pais responsáveis por aquela festa pensam que está tudo ok? Acredito que sim, pois. Eles pensam que estão supervisionando, então não vai rolar nada. E se ia rolar, eles acabam não deixando. Quem aqui pediu pra levantar a mão? Já bebeu alguma bebida alcoólica? Segundo pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria e divulgada nesse ano, 40% dos brasileiros experimentaram álcool pela primeira vez entre 12 e 13 anos e geralmente a bebida foi oferecida em casa pelos pais ou por amigos. E pra gente encerrar, vocês acham o seguinte, tá na festa, alguém na idade de vocês consegue se segurar? Consegue falar não, eu não vou beber? Consegue virar pros amigos e falar não, não? Eu tenho 16 anos, eu tenho 15 anos, eu não bebo. Eu acho que isso daí vem de casa mesmo. Eu acho que o pai não pode proibir, eu acho que ele tem que dizer tudo como vai ser. Eu acho que proibindo, eu acho que vai levar mais os jovens e eu consumir, porque eles vão... porque o jovem gosta do que é o proibido e eu acho que isso vai fazer eles quererem mais isso. Eu acho que vai dar consciência de cada um, vem de casa e como ela disse, não é você proibindo o seu filho de beber bebida alcoólica que ele vai fazer isso, é orientação. Tudo que é proibido, o jovem gosta. Então, se você receber uma orientação de casa falando, ó, isso é errado, mas se você fizer, você vai ter as suas consequências. Eu não acho que a culpa, tipo, seja totalmente do pai falando, não, isso é errado. Tipo, ele deveria proibir, mas ele deveria, igual elas falaram, avisar, orientar. Porque você fala, ah, você pode fazer isso, mas isso vai acontecer com você. Aí você sabe, porque, enfim, a vida é dele. Ele tem que tomar as decisões dele. Se você coloca as decisões dele por você, você faz as decisões dele, quando ele tiver a idade, ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai ignorar você completamente. Vocês respeitam a lei, vocês sabem, vocês têm a consciência de que é extremamente proibido o uso de bebidas alcoólicas para menores de idade. Todo mundo é ciente disso. Na realidade, como vocês disseram, não acontece isso, mas a lei existe. Vocês têm alguma sugestão? Acham que deveria ser diferente? Eu acredito que o caminho é esse mesmo, o diálogo. Não só em casa, mas abrir também nas escolas, falar sobre isso. Porque ninguém vira viciado em álcool tomando um copo de cerveja. E todo viciado em álcool começou pelo copo de cerveja, começou por um copo. Acho que a questão é essa mesmo. Ver os exemplos, conhecer exemplos, conhecer caminhos, buscar a interação, a escola, a família, através do diálogo. Acho que esse é o foco. Eu acho que o problema maior da bebida nessa juventude, ela se expressa muito também pelas rotulações. Você chegar numa festa e não beber, você acaba sendo escobrido. E essa cultura de rotulações deveria estar já por fim. Mas ela não só se alastrou pelas bebidas alcoólicas, mas também pelas drogas. Maconha e cocaína, entre outras. E isso daí só fortaleceu para que as festas deixem de ter a graça de diversão entre pessoa e pessoa, entre um amadurecimento dentro do seu período, certo? O amadurecimento desses jovens tem se reduzido muito devido a essas rotulações. Você ir para uma festa e não consumir o mínimo de bebida alcoólica, você é taxado de qualquer coisa. Menos de algo legal, de alguém bacana, de alguém extrovertido. Realmente é necessário o diálogo. Não só em casa, não só na escola, mas em todos os lugares. E as leis deveriam ser aplicadas de maneira mais insistente, mais intensificadas. Porque por mais que nós temos uma fiscalização, há uma plaquinha no supermercado para não vender bebida alcoólica para nós de 18 anos, há as plaquinhas em todos os bares, lanchonetes, enfim. Elas não são respeitadas. Então eu quero só falar uma coisa para vocês, que é o que eu falo com o meu filho todo dia. Se cuidem e juízo. É, dureza, né, dureza. Doutor, a realidade está aí, né? E eles falaram, falaram e falaram mesmo. Eles têm a consciência, mas o que será que pesa mais, né? Saberem que é errado, ou na hora que, como o professor disse ali, chega numa festa, tem os rótulos, tem os grupinhos, tem os amigos, querem impressionar, talvez, um ou outro, e acabam bebendo também. Existe alguma coisa para fazer? Como ele disse, tem que se intensificar mais. E aí, o que você acha? É, pelo parâmetro da lei, todos nós somos responsáveis pelas crianças e adolescentes. Então não são só os pais, mas é também a sociedade e o Estado. Então todos têm o dever de cuidado com a criança e o adolescente. Agora, se os pais não atuam, se a sociedade também fracassa, o Estado é o último refúgio, é a última forma de agir. Mas do que foi colocado aí, algumas coisas, temos que fazer algumas ponderações de acordo com a lei brasileira. No Brasil, até os 18 anos, embora os jovens não gostam de ouvir isso, mas é o que está na lei, eles não têm autonomia, não têm poder para dizer o que podem, ou queiram fazer do jeito que queiram fazer. Quem deve mandar neles, na conduta deles, são os pais. Exatamente para que ele não possa ter contato com o mundo pernicioso e perigoso. Então não basta apenas se dizer assim, olha, como a lógica que a estudante colocou, não pode proibir porque se proibir... Não, se essa for a lógica, nós temos que liberar o crime de homicídio, liberar a pedofilia, porque é tudo proibido. Falar não é a mesma coisa de dizer sim. Não, está errado, está errado, completamente errado. Não é não. E tem que se conformar com o não e seguir o não. Então nós, adultos, temos essa responsabilidade de dizer isso aos jovens. Quantas drogas estariam liberadas, né? Se tudo que é proibido deve ser violado, então aí a lógica cai por terra a sociedade inteira. Então nós temos que orientar os jovens a respeito disso. Em relação às fiscalizações, tem que ser feitas, evidentemente, nós temos essa responsabilidade, estamos incrementando cada vez mais. Mas agora a sociedade tem que fazer a sua parte. Então o bar onde vai vender o mercado, não tem que adivinhar o rosto da pessoa, tem que pedir documento para todo mundo. Qualquer pessoa que vai comprar a bebida, documento, por favor. Esse é um protocolo essencial em qualquer país civilizado. E os pais também, né? Eu acho que tem muito pai e mãe que não olha de perto, né? Finge que não vê, né? Não conversa, vai na festa, tem que sair à noite, ok, deixa sair, tem essa confiança no filho, ok. Mas fica mais de perto, confia mais, né? Eu acho que a gente consegue perceber nitidamente quando um adolescente, principalmente, que não tem que beber, bebe. Então, aconteceu a primeira vez, já é mais do que um alarme, não tem que acontecer, né? Então, proibir ficar em cima, né? Eu acho que tem que ficar com os olhos, os dois olhos muito abertos. Como a própria menina disse, não é o álcool só, mira, é a droga. Então, puxa vida, né? Ninguém quer ter um alcoólatra dentro de casa, principalmente um adolescente, né, gente? Então, eu acho que o principal é isso, é o pai, a mãe, é o familiar ficar em cima, não é? É, e outra coisa muito importante, isso existe, tá aí a realidade, mas muitas vezes se faz escondido, que é mais difícil de pegar, mas isso é uma coisa. Outra coisa é, tá na conduta dos próprios adultos fomentar o consumo. Eu já estive em festas de formatura de alunos que saem do colégio, do ensino médio, quer dizer, em torno de 16, 17 anos, onde eu vi, dentro da formatura, ilhas de bebidas alcoólicas sendo distribuídas e filas de adolescente, sabe? Então, eu falei assim, mas pera lá, se os adultos estão demonstrando, os pais e professores, veja bem, então, como é que se vai cobrar dos adolescentes que têm um comportamento diferente? Exemplo, né? Se são os adultos que estão promovendo isso, né? Então, nós temos que nos policiar, nós adultos, não dar essa ostensividade à bebida alcoólica para as crianças e adolescentes. Tudo tem a sua hora, né, gente? E o seu limite também. E olha, que tal a gente dar um bom exemplo agora para inspirar tudo isso, né? Eu quero mostrar para você agora esse vídeo, olha, da Islândia. Lá, gente, não é moda entre os adolescentes consumir bebidas alcoólicas. Apenas 5% dos jovens islandeses entre 14 e 16 anos dizem ter consumido álcool no último mês. Enquanto isso, a média europeia é de 47% e na América Latina de 35%. As razões do êxito islandês estão no programa Juventude na Islândia, iniciado em 98, cujo pilar fica numa pesquisa contínua dos hábitos e das preocupações dos adolescentes. O programa mapeia por meio de questionários os dados, os padrões de consumo, as características das famílias, a evasão escolar, os problemas emocionais dos jovens. Depois, esses elementos são elaborados, esses informes específicos vão para cada distrito e para cada escola. Depois, o próximo passo é analisar esses dados num conjunto entre essas escolas, as comunidades e os municípios. E daí, ficam identificados os principais fatores de risco e de proteção contra o consumo de álcool e de drogas. A partir daí, olha o que acontece aí. Eles fortalecem os bons e enfraquecem os ruins. E antes de começar o programa, eles fazem o quê? As medidas preventivas, que é ensinar às crianças os efeitos negativos das drogas. E depois, tudo isso funcionou porque eles também aumentaram aí o uso de esportes, eles incentivaram tudo isso, como você viu os meninos jogando bola aí, as crianças, os adultos, eles têm uma maior participação em atividades físicas e atividades extracurriculares. Que isso, todo mundo já sabe, né? Que quando a gente diminui o ócio, tudo isso também é ótimo para as crianças, né? Eles diminuem também o uso dessas substâncias todas aí, não ficam na rua, não ficam buscando tudo isso. A Islândia aumentou os recursos destinados a todas essas ofertas, também música, teatro, dança, né? E desde 2002, foi proibido também, olha só, salvo exceções, as crianças menores de 12 anos e os adolescentes de 13 a 16 andarem sozinhos na rua depois das 8 horas da noite e das 22 também, respectivamente. Aliás, né? Aqui, pertinho da gente, né? O doutor já implantou em Fernandópolis, né? Entre 2005 e 2012, apelidado pela imprensa e o toque de recolher, né? Aqui em Rio Preto, também teve esse toque de acolher, né? Que a gente até comentou aqui no programa. Isso você acha que é uma das medidas que dariam certo para os adolescentes, doutor? Porque o adolescente não está na rua, não está na festa, né? Em determinados horários, ajudaria? Porque tem muito ócio também, né? Tem muito horário errado, né? É, o que nós detectamos numa cidade menor, Lá deu certo, né? Bem menor que Rio Preto, é que o que a decisão acaba também incutindo é uma sensação de regra, sabe? E o que a gente percebe, nós fomos adolescentes, passamos por isso, hoje temos adolescentes, principalmente os adolescentes, para cuidar, nós percebemos que um ambiente onde há regra, onde há regramento, é um ambiente onde o próprio adolescente se sente melhor, ele se sente mais protegido, porque nós, que também passamos por isso, a gente quer ter uma referencial, uma referência de um adulto forte, um adulto do bem, que esteja ao nosso lado, que nos faça a boa condução. Então, essa decisão, ela gerava um espírito também de regra dentro do ambiente, da cidade, quer dizer, então, opa, aqui tem regra, aqui não se faz o que bem entender do jeito que quer, o pai vai ser cobrado, o adolescente vai ser cobrado também, a sua responsabilidade, porque, como nós também temos responsabilidade sobre o corpo, a integridade física do adolescente, ele também tem por lei, a lei diz que ele é responsável pela sua própria saúde. Então, eu acho que tem essa função também, aí, no caso da Islândia também, ter colocado essa medida, quer dizer, gerar um ambiente de regras na sociedade. Lá foi criado todo, né, um programa que deu certo, aqui você acha que daria certo em Rio Preto, por ser maior, talvez, não sei se... Não, né, que nós, assim, estou aqui há dois anos, dois anos e meio agora, então, nós tínhamos outras urgências, muitas outras urgências, entre elas, coisas muito mais ostensivas, como essas festas, regadas a álcool, nas chacras, chacras, todos os ambientes, então, nós demoramos aí, esse tempo todo, para poder organizar, e foram aplicadas multas, até agora, aproximadamente, quase 800 mil reais em multas que foram aplicadas a donos de estabelecimentos, muita coisa, donos de estabelecimentos, donos de chacras, condomínios, quer dizer, então, para criar, primeiro, nesses ambientes, dói no bolso, né, é, porque a forma, às vezes, a única forma de educar é a pena, às vezes, você orientar, falar, as pessoas, enfim, então, primeiro, nós passamos essa fase, então, nós estamos superando algumas fases para tentar entrar depois num ambiente, como nós já discutimos aqui, que, aliás, o seu programa foi um dos primeiros, nós discutimos essa medida aqui para o Rio Preto, quem sabe, nós voltaremos aqui para anunciar aqui no seu programa, o início desse programa aí, que nós poderíamos denominar o Toque de Acolher. Muito bom, obrigada por ter vindo, parabéns pelo seu trabalho, vamos continuar na luta aí, né, vamos continuar, e cada um tem que fazer a sua parte, gente, não precisa ficar esperando alguém fazer alguma coisa, ter alguma ação, algum toque de acolher, algum toque de recolher, não, a gente tem que fazer dentro da nossa casa, em primeiro lugar, né, primeiro a gente tem que cuidar de quem a gente ama, você não ama seu filho, você não ama sua família, você não ama o adolescente que está perto de você, é só lembrar como que era na sua fase, meu toque de recolher era minha mãe, não precisava ter ninguém falando, não, minha mãe que cuidava de mim, onze horas em casa, era o meu toque de recolher, e eu obedeci, eu sei que era para o meu bem, e não precisa ter um horário certo, eu acho que o toque de recolher pode ser muito bem a confiança, né, a confiança, um confiando no outro e sabendo que aquilo é para o bem de ambos, então, se tem essas duas coisas e elas são leais, está tudo certo, então, bola para frente, ó, mas o programa não acabou não, eu vou me despedir do doutor agora, mas no próximo bloco, a gente vai conversar com duas pessoas muito especiais, que já foram alcoólatras, e elas vão conversar com a gente aqui para dar o depoimento, porque passaram por uma fase muito difícil e vão falar para a gente como que eles conseguiam se reerguer, e olha, começaram a beber com nove anos de idade, já imaginou uma criança com nove anos de idade, bebendo, é, pois é, né gente, então, antes tem um recadinho que eu quero passar para você dos SPCAP e a gente volta já já, doutor, muito obrigada, viu, bom trabalho. Obrigado. Preste atenção, você que mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda a região, o SPCAP já está aqui comigo e agora você confere os prêmios, o primeiro 10 mil reais, o segundo mais 10 mil reais e o terceiro 10 mil reais também, e no quarto prêmio 500 mil reais para você, e tem os giros da sorte que estão maiores, 10 prêmios de 5 mil reais para cada ganhador. Para você concorrer a tudo isso, basta comprar esse certificado de contribuição que custa 20 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa, de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivo aqui no SBT Interior, no dia 12, domingo, às 9 horas da manhã, então aproveite, corre lá e compre o seu. E agora tem recadinho do Saúde Cap para a gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, dá só uma olhadinha, o primeiro prêmio 10 mil reais, no segundo mais 10 mil e no terceiro mais 10 mil reais, no quarto prêmio 500 mil reais, e tem também os giros da sorte que estão enormes essa semana, com 10 prêmios de 5 mil reais para cada ganhador. Para concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa 20 reais e você ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. O sorteio é ao vivasso aqui no SBT Interior, domingo, dia 12, às 10 horas da manhã. Você não vai perder, né? Aproveite, tá bom? E, ó, gente, estamos falando aqui do consumo de álcool dos adolescentes. É difícil, né? Você que ligou a televisão agora, perdeu o programa, ó, não perca mais, viu? Agora você vai continuar com a gente vai ver junto agora o que a gente conversou com o cardiologista e professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, doutor Fernando Brueto, sobre os prejuízos à saúde dos adolescentes que consomem bebidas alcoólicas. E depois, você pode fazer o seguinte, vai lá no nosso Facebook e confere os dois primeiros blocos do programa também que foram muito legais, tá bom? Veja só. O consumo de álcool pelos adolescentes, ele realmente é um problema muito grave de saúde e pode trazer consequências dramáticas. Eu vou começar falando dos danos neurológicos, os danos para a cabeça, para o cérebro da criança. A criança tem um cérebro, o adolescente, que ainda está em desenvolvimento, está em crescimento e várias áreas desse cérebro ainda vão se expandir e vão sofrer transformações durante esse período. Ocorre que o consumo de álcool, mesmo em doses pequenas, ele pode acarretar problemas muito graves para o cérebro. Alguns estudos demonstram que o cérebro de tanto meninas quanto garotos que ingeriram bebidas alcoólicas, eles obtiveram uma redução do volume desse cérebro, principalmente de uma região na frente do cérebro, os lobos frontais responsáveis pela inteligência, pelo conhecimento que acumula as informações e também no hipocampo. Essas alterações cerebrais, elas prejudicam o aprendizado das crianças, elas diminuem o nível de atenção, elas não conseguem memorizar palavras, memorizar o estudo, isso diminui a performance, o rendimento escolar, é lógico, isso vai acarretar notas baixas. E, além disso, ele pode causar lesões irreversíveis. Mesmo quando a pessoa chegar em uma fase adulta, ela ainda terá sequelas desse consumo de álcool que ocorreu muito precocemente, durante a infância e a adolescência. Mas não é só sintomas neurológicos e cerebrais, é em todo o corpo. Da minha parte, que sou cardiologista, me chama muito a atenção. Um estudo feito em jovens, ele mostrou que o consumo de álcool em colégios e em faculdades, ele provocou lesões cardíacas irreversíveis. Um estudo com quase 15 milhões de pessoas nos Estados Unidos, ele mostrou que o uso do álcool dobrou a chance do coração ficar dilatado, do coração ficar enfraquecido, e levando a dificuldade da pessoa em fazer suas atividades, cansaço, fadiga. Além disso, dobrou a chance de uma arritmia cardíaca, aquela que dá a batedeira no coração, as palpitações, podendo até levar à morte. Além disso, aumentou em 50% a chance de um ataque cardíaco. Veja, são muitas as alterações que o álcool pode levar e as sequelas, como eu disse antes, irreversíveis. Não fique bêbado, não exagere perto do seu filho. E, preferencialmente, os adultos, eles não devem expor as crianças ao álcool em nenhuma quantidade, porque qualquer quantidade pode ser prejudicial para esse cérebro, para esse coração, para esse fígado, para esse organismo como um todo que está em formação. Eu volto para você, Mira, muito obrigado, mais uma vez. Um grande abraço a vocês. Doutor Fernando, eu que agradeço as informações que são muito importantes, porque realmente o álcool faz todo esse mal, principalmente num corpo que está em formação. agora eu vou conversar com o Pedro Pereira da Silva, ele é diretor da Associação Antialcoólica Alta Araraquarense, e também o José de Jesus Mesquita da Costa, que é ex-alcoólatra, e está aqui para dar todo o seu depoimento para a gente. Tudo bem com vocês? Muito obrigada por terem vindo. Obrigado eu pela essa matéria maravilhosa, Obrigada, Pedro. Então, no passado, se eu tivesse tido uma lição dessa, assistido um programa desse, eu não estaria, eu não tinha acontecido o que aconteceu comigo, tá? É bom a gente sempre ter esse alerta, é bom a gente falar de assuntos assim, né? vocês estão de parabéns, e quem está assistindo e vai assistir, estão ganhando muito com essa matéria, porque realmente eu só não perdi a minha vida por Deus, né? Comecei a beber muito cedo, e a bebida me trouxe muito transtorno, né? Com quantos anos, Pedro, você começou a beber? Eu me lembro que eu tinha uns 13 anos numa colheita de arroz no meu pai, tinha uma garrafa de cachaça lá com groselha, sabe? Aí fizeram aquela festa e eu tomei, eu lembro que eu fiquei no meio do mato várias horas até para recuperar, né? Meu Deus do céu. Aí depois, me casei em novo, aí começou o transtorno. Não parou mais. Aí começou o alcunismo pesado mesmo, eu praticamente eu não suicidei por Deus, até levou o suicídio, né? Mas eu hoje eu alerto as pessoas que os pais, principalmente, né? Que se não fosse meu pai ter oferecido aquela bebida, eu não estaria não teria comecido esse transtorno o resto da minha vida, né? Hoje eu estou com 63, eu comecei a beber com 13, 14 anos. Bebi e vi 23 anos. Faz 21 anos que eu parei. Você também, José? Começou muito cedo? Eu tive o meu primeiro contato com a bebida alcoólica aos 9 anos de idade. 9 anos? Morávamos numa cidade muito pequena no interior do Maranhão e lá nós não tínhamos assim um cinema, um estádio de futebol, não tinha nada de atração e todas aquelas datas de calendário, aquelas datas comemorativas, a nossa escola da época comemorava com um drama que hoje é conhecido como peça teatral. Naquela época eu já recebia pequenos recitativos, pequenos discursos, duas, três quadras e nesse dia estávamos comemorando exatamente o Dia das Mães. Estavam todos os familiares ali presentes no auditório da nossa escola e quando o orador da noite me chamou para fazer o meu recitativo, eu estava caído, bêbado, atrás do palanque, não pude me apresentar. Meu Deus! Aquilo para mim foi, meus pais, foi uma decepção muito grande e eu tomei uma surra, né? Foi muito exemplar. Nunca mais esqueceu? Aí eu fiquei nove anos, dez anos parado de ter uma bebida. Aos 19 anos de idade no exército, aí eu voltei a beber de novo. Aí os espaços foram reduzindo. Da minha segunda embriaguez para a terceira já não houve mais nove dias. E aí, da terceira para a quarta foi reduzindo e eu passei a beber todos os dias. E esse primeiro contato com álcool me trouxe sérias consequências para a minha vida futura. Minha vida profissional, por exemplo, que eu abracei a carreira militar, eu deixei de ser promovido a sargento no exército porque eu fui punido por problema que eu tive com álcool. Eu tive que passar três anos sem tomar nenhuma punição, nenhuma advertência para poder ser promovido de cabo a sargento. Daí, aquela turma que eu ia ser promovido junto com eles foram embora e eu fiquei. Então, o álcool tirou a minha família, vim recuperar depois de 19 anos parado de beber, depois de um programa de conscientização. Então, as consequências são gravíssimas. Eu gostaria que, como a história de vocês, existem muitas, inclusive a gente não vai ter tempo nem de falar muito da associação, mas eu imagino quantas histórias existem lá. Está aqui os telefones, mas eu queria que vocês dessem um conselho para os pais, além, a história de vida de vocês já é o próprio conselho, mas gostaria que vocês falassem diretamente para os pais que oferecem bebidas para menores de idade e gostaria também que vocês deixassem esse legado do quanto foi prejudicial para a vida de vocês ter bebido quanto era criança e também o que determina um alcoólatra. O que é um alcoólatra? Quando uma pessoa se torna um alcoólatra? Olha, a linha imaginária que separa o bebedor doente do bebedor social chama-se embriaguez. O bebedor social ele para de beber, ele está em uma festa, em uma atividade recreativa, ele para de beber no momento em que ele sente que não dá mais para ele e continua naquela atividade. Certo. Continua naquela... Ele tem um limite. Tem um limite. Enquanto que o alcoólatra ele sente que se ele beber a próxima dose, a próxima garrafa de cerveja, ele sente, ele sabe que ele vai sofrer as consequências, ele vai se embriagar. Porém, ele não tem mais o domínio próprio de continuar ali brincando com todo mundo e de manhã dividir a conta e ir embora sem problema. Ele bebe, ele se embriaga, todo mundo vai embora e ele fica caindo. Ele passa dos limites. Passa dos limites. E com uma frequência maior. Uma frequência maior. Com relação à família, quando eu estava aos três anos parado de beber, cinco anos parado de beber, veio o aniversário de 50 anos do meu pai. E meu pai me ofereceu um copo de vinho. mas eu já tinha esse programa de conscientização na minha mente de que eu não quero, não posso e não devo beber para nada. Não preciso beber para fazer nada na minha vida. E eu disse, meu pai, o senhor me desculpa, o senhor oferece o seu vinho para os outros amigos que estão aí e eu vou tomar aqui agora uma Coca-Cola que é para encher aqui a barriga e passar essa vontade. Por quê? Porque nós temos um programa de conscientização que foi a associação que nos ofereceu. Então, às vezes a família, os pais, os irmãos, os parentes, amigos mais próximos oferecem inocentemente sem saber o quanto aquilo vai acarretar. Agora, eu vi na abertura do programa aquela passagem que foi feita aí na escola e o jovem dizendo que tudo que vem para o jovem é a título de curiosidade. Então, criem curiosidade para conhecer a associação antialcoólica. Criem curiosidade para conhecer a história de um cara igual a minha e outros que tem por lá. Criem curiosidade para dizer não à bebida alcoólica. Aprenda com outras pessoas que já sofreram nessa trajetória da vida a forma de como é dançar uma festa sem beber. Pronto. É muito mais forte, né? Olha, eu tenho um convite para fazer para vocês. Eu acho que tem muita informação para a gente falar e eu preciso encerrar o programa. Então, eu quero deixar aqui um convite para a gente fazer um programa inteiro sobre o alcoolismo. O que vocês acham? Acho que tem muita informação, a gente vai trazer mais histórias, a gente traz mais dados e a gente consegue falar com mais calma porque eu acho que tem muito assunto para ser falado, né? Eu vou querer, vou querer não, já está aqui embaixo o telefone da associação. Você que está em casa, tem qualquer problema, quer se informar mais, quer conversar com o Pedro, que é o presidente da associação, ficou com qualquer dúvida, tem algum caso na sua família, pode telefonar lá que você vai ser muito bem atendido com certeza. E eu quero agradecer a presença de vocês dois. Obrigada por terem o Pedro. Muito obrigado a você. José Jesus, muito obrigada. Parabéns pelo programa. Obrigada, gente. Obrigado. E você em casa, fica de olho aberto, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Legal. Tchau.